Se quisermos resumir de uma forma muito simples o que é um condicionamento operante, que também pode ser chamado de condicionamento instrumental, podemos dizer que é uma forma de aprendizagem em que se associa um comportamento às suas consequências. Ou seja, perante um estímulo existirá uma resposta ou um comportamento e esse comportamento terá um resultado, uma consequência. São essas consequências que diterão a frequência desse comportamento no futuro. Se as consequências forem agradáveis, o comportamento será repetido, mas se por outro lado as consequências forem más ou desagradáveis, o comportamento diminui ou desaparece por completo. Apesar do condicionamento operante ser mais associado ao psicólogo norte-americano Skinner, seria injusto não referirmos aqui o trabalho de Thorndike. Através de investigação experimental, Thorndike tentou compreender se nós humanos aprendemos da mesma forma que os outros animais. Para estudar este aspecto, ele criou uma caixa-problema que consistia numa gaiola com grados onde colocava gatos famintos. Na parte de fora era colocada comida que os gatos conseguiam ver e cheirar. Para conseguirem escapar da gaiola, os gatos tinham de aprender como abrir a porta. Numa primeira fase, os gatos tentavam sair de qualquer jeito, mas após várias tentativas e erros, acabavam por abrir a gaiola de uma forma acidental e recebiam a comida como recompensa. Ao repetirem a experiência com os mesmos animais, verificaram que eles demoravam cada vez menos tempo a conseguir abrir a gaiola. Até que chegavam a uma altura em que se dirigiam logo ao mecanismo, conseguiam abrir as grados e recebiam a comida. Estes animais conseguiram resolver o problema e aprenderam por tentativas e erros. Thorndike criou então a Lei do Efeito, onde referiu que uma resposta ou um comportamento será fortalecido se for recompensado. Mas se não houver recompensa ou houver até um castigo, será enfraquecido. E é exatamente esta Lei do Efeito que serve de ponto de partida para o condicionamento operante de Skinner. Na sua investigação mais famosa, a caixa de Skinner, foram usados ratos. Os animais eram colocados numa caixa que continha uma alavanca. Quando os ratos carregavam na alavanca, era libertado o alimento. Inicialmente, os ratos tocavam na alavanca por acaso, mas ao receberem o alimento, eles começavam a repetir esse comportamento. A comida era então um reforço que incentivou a aprendizagem. O reforço é um dos conceitos mais importantes no condicionamento operante. Skinner descreveu os reforços positivos como situações favoráveis ou resultados agradáveis que ocorrem logo a seguir a um comportamento e que o mantêm ou fortalecem. No caso dos ratos, a comida era um reforço positivo. Receber um elogio de alguém que acabou de provar algo que você cozinhou é também um reforço positivo se você fortaleceu a vontade de voltar a cozinhar. Por outro lado, os reforços negativos significam a eliminação de uma situação ou um estímulo que põe fim a uma situação aversiva ou incómoda. Tal como o reforço positivo ocorre logo após o comportamento e serve para o manter ou fortalecer. Por exemplo, se o seu filho fingir estar doente para não arrumar os brinquedos e o deixar deitar-se sem os arrumar, isso reforçará esse comportamento, uma vez que fingir-se doente o livrou de uma situação desagradável, ou seja, arrumar os brinquedos. Se um professor prometer aos alunos de uma turma que se eles não faltarem durante uma semana não têm de responder a perguntas de desenvolvimento no próximo teste, isso será também um reforço negativo. Um último exemplo é a redução de uma pena de prisão por bom comportamento. Skinner usou também o termo punição. As punições são resultados desagradáveis ou adversos que ocorrem logo a seguir a um certo comportamento ou resposta. Ao contrário dos reforços, as punições servem para diminuir a ocorrência desses comportamentos ou respostas. As punições podem ser positivas quando são apresentadas consequências desagradáveis logo a seguir ao comportamento. Por exemplo, pune o seu filho porque ele disse um palavrão mandando-o limpar a louça. Ou podem ser negativas quando se retira um evento agradável logo a seguir ao comportamento. Por exemplo, o seu filho teve negativa no teste, não joga videogames durante uma semana. Se é certo que os castigos ou punições diminuem os comportamentos indesejados, também é verdade que não são a forma mais eficaz de aprendizagem, sobretudo na educação de nós humanos. E Skinner alertou para os efeitos indesejáveis das punições. No exemplo anterior, se puniu o seu filho por ele ter dito um palavrão, ele à sua frente pode não voltar a dizer, mas é importante perceber se ele continua a dizê-lo em outros contextos e na presença de outras pessoas. É que os castigos mostram o que não se deve fazer, mas não orientam as pessoas para os comportamentos desejáveis. É importante termos a noção de que podemos reformular de uma forma mais positiva e eficaz os castigos. Em vez de se punir uma criança por ter tido negativa no teste, pode-se reforçar o comportamento de estudo prometendo-lhe algo que ela goste quando recuperar aquela negativa. Obrigado. 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 Obrigado.